E aqui a gente tem a opção de pegar a direita pra ir pra Canoas ou ir pra Porto Alegre E seguindo reto a gente vai pra Cachoeirinha Bom dia galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu sou o Fabiano e esse é o canal Rotas Aleatórias Nosso canal ele fala de viagens, turismo, acampamento Mas com toda essa tragédia que aconteceu no nosso estado A gente tá mostrando aí quase o dia-a-dia das enchentes Agora com o recuo das águas a gente tá mostrando os lugares atingidos As pessoas que estão precisando de ajuda Estamos colocando aí também um PIX, uma chave PIX aí pra quem quiser ajudar A gente tá adquirindo alimentos e distribuindo pra essas regiões aí mais atingidas Temos vídeos aí mostrando as entregas e prestação de contas Então quem quiser ajudar, a chave tá na tela Então sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hoje é terça-feira, dia 11 de junho de 2024 A gente vai dar uma volta pela cidade E vamos dar uma olhada aí como é que tá a situação Os acessos estão ficando liberados Joia? Acompanha o vídeo Então pessoal, a gente vai dar uma passada aqui pela Nova Gleba Que eu já estive aqui quando tava com água A gente vai ver como é que tá a situação agora aqui Se o pessoal tá fazendo olhar as limpezas aí nas ruas A água já baixou Então aqui na frente é a ponte que divide Porto Alegre com Alvorada Aqui faz o acesso pro Passo do Feijó E a gente vai pegar a direita aqui na área que foi atingida da Nova Gleba E a gente já viu o caminhão do DMLU aqui fazendo a limpeza O pessoal tá limpando aqui, ó, tirando a terra E a gente vai continuar Os carros aí todos Todos que ficaram dentro da água Sempre parece uma desova de carro Aqui, muito antigamente Tinha uma pontezinha que ligava aqui Uma pinguelinha que ligava Alvorada, Porto Alegre Aqui, então, essa parte aqui do campo da Gleba Aqui Toda foi atingida A gente vê ainda muito barro E logo em frente aqui é o final da linha da Nova Gleba Rua Jacicrofe Milanes E essa rua que a gente tá É a rua Ovidio Chaves Aqui no bairro Nova Gleba Daqui pra cima a água não atingiu Só pra trás Então essa foi a situação aqui do bairro Nova Gleba A gente vê ainda bastante terra Muito entulho, né Que veio da água Água barrenta E a gente vai Aqui na fábrica da Seven Boys Vou pegar uns pães ali Mas isso aí eu já não vou mostrar pra vocês Porque já tem vídeo aí Mas pra quem não sabe Tem uma loja de fábrica aqui Que vende a preço de custo Preços bem Bem atrativos aí pra população Então a gente vai ver como é que tá A saída de Porto Alegre Aqui pela Avenida Sus Brasil Uma coisa que já mudou É que antes a Avenida entrava aqui Pra poder acessar Agora ficou uma pista de mão única A gente tem que ir até o final Não sei se foi agora na enchente Porque fazia tempo que eu não passava por aqui Outra vez que eu vim Eu entrei ali E tava errado Então agora aqui No final Aqui a gente passa por cima Do valão Que transbordou E causou transtornos ali Aqui a gente passa E é o acesso pra pegar A Avenida Bernardino E chegar na SIS Brasil A gente tá na Avenida Bernardino No Silveira Morim Seguindo em direção A SIS Brasil Valeu Estamos entrando na Avenida SIS Brasil Então a gente vai até Cachoeirinha Deixa eu ver qual vai ser o melhor caminho Acho que a gente vai até Cachoeirinha E vamos voltar Então essa área aqui Ela estava com restrições A gente vai começar A gente vai começar A gente vai começar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pelo banhado aqui ainda tem água. Então a gente consegue ver aqui as águas do rio Gravataí que ainda estão pra fora, nessa área aqui. Vou encostar aqui pra gente fazer umas imagens. Então a gente tá aqui no acesso da Cachoeirinha. A gente tá na Assis Brasil e tá toda essa área alagada aqui ainda, mas a pista da Assis Brasil tá liberada. Freeway lá na frente lá, completamente liberado. Em ambos os lados. Aqui ainda tem o alagamento do rio Gravataí. O acesso pra Cachoeirinha lá também liberado. Com acesso pra ponte liberado. Só tem água aqui na área do banhado. Então estamos sem restrições pra chegar em Cachoeirinha. Cachoeirinha, Porto Alegre, liberado. Acesso a Freeway pela Assis Brasil liberado. Aos pouquinhos a gente vai voltando ao normal. A água tá baixando. A gente tá chegando em Cachoeirinha agora. Já vamos fazer o retorno. Passando pela ponte agora. Pra quem vier é a primeira vez pra Cachoeirinha, tem que tomar muito cuidado. Porque a cidade tem muito pardal. Cada sinaleira tem um pardal. E se você não respeitar o limite de 60 km por hora, você é multado. Vou fazer o retorno aqui pra gente voltar pra Porto Alegre. Aí é. As ruas. Nessa primeira parte aqui, próximo da ponte, estão intransitáveis. Vou ter que voltar. Porque não tem como passar. Olha o prejuízo dos moradores. Todos os bens jogados fora. A gente vê bastante caminhão e... E máquinas aí fazendo recolhimento. Nessa realidade de... Das cidades atingidas aqui no Rio Grande do Sul. Infelizmente. Essa é a realidade. Só que com exceção... Com exceções... Como Alvorada, que a gente não vê limpeza. Então Cachoeirinha, Porto Alegre, a gente vê o pessoal fazendo as limpezas. A gente tem que retornar aqui. Porque não tem acesso. Essa daqui é uma das primeiras ruas passando a ponte de Cachoeirinha. Então tá difícil o acesso. Inacreditável essa enchente aí. Inacreditável. Lugares que as pessoas nunca imaginavam que pudesse chegar. Aconteceu inesperado. Vamos entrar na próxima aqui e ver como é que tá. Se a gente consegue achar uma via pra voltar. Então estamos retornando pra Porto Alegre. Saindo da ponte de Cachoeirinha aqui. Avenida CIS Brasil. Acesso liberado. Em ambos os lados. Aqui à minha direita a gente tem acesso a Porto Alegre. Entrando na Freeway. Ou pra Canoas. Ou pra Serra. A gente vai seguindo a Avenida CIS Brasil em direção a Porto Alegre. Aqui é pra quem chega de Porto Alegre. Vai ter esse acesso aqui também liberado. E pra quem quer ir pro litoral norte. E esse acesso aqui em frente. Então. Acesso a Porto Alegre tá liberado aqui pela Zona Norte. Pela Avenida CIS Brasil. Em ambos os lados. Tanto pra quem chega. Quanto pra quem sai da cidade. Uma boa notícia. Estão acabando as restrições de entrada na capital gaúcha. A gente tá passando pela Havan. E essa área aqui que tava completamente debaixo da água. Então é isso aí meus amigos. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se tu gostou já sabe. Deixa aquele like. Te inscreve no canal se tu não é inscrito. Compartilha com os amigos que ainda não sabem que o acesso a capital está liberado. Deixa um comentário bacana pra apoiar a gente aí. Pra ajudar a gente. Beleza? E se você quiser contribuir nas doações pra ajudar as comunidades que sofreram e ainda estão sofrendo. O pique está na tela. Até o próximo vídeo. Forte abraço. E fui!